Olá, alunos do primeiro ano da cidade de Peró. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje chegamos ao final de uma sequência de aulas aí. Estamos na aula 10. Olha quanta coisa que nós aprendemos. As aprendizagens de João Pedro serviu muito para a gente também aprender bastante coisa, hein? Você, que é do primeiro ano, se você acompanhou todas as aulas aí, ou pelo YouTube, pelo canal da Secretaria da Educação, ou pelos vídeos que foi mandado pelo WhatsApp, ou pela plataforma, está de parabéns, ok? Algumas professoras mandaram pelo WhatsApp para os alunos, então, me falaram. Então, se você assistiu, jóia. Se você não assistiu, dá tempo de assistir. Volta lá, faz todas as atividades, que vai dar certo, ok? Vamos lá. Para você que está acompanhando aí. Como sempre, né? De umas aulas para cá, nós temos feito a leitura do nosso quadro, aqui, dessa tabela, na verdade, né? Da escrita do número. Então, 10, 11, 12. Parei no 30, aqui no 40, 60, mas vamos continuar com os números, tá? Aqui. Na outra aula, nós fizemos do 40 ao 50. Daí, depois, na outra, do 50 ao 60. Hoje, do 61 para o 70. Então, vamos lá. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70. Tá. Então, meu povo, primeiro ano que fala, ah, não sei os números, olha, agora você já sabe. Mas, como hoje é a nossa última aula dessa sequência, eu vou continuar com essa contagem, tá? Vamos fazer agora do 71 até o 80. Ai, professora, Josiane, é muito, não é, tá? Se estiver muito rápido, dá uma paradinha aí no vídeo, vai lá, toma água, mas continua depois, então. 71, olha como eu faço. O 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e chegamos a 80. Olha como é o 80, o 8 e o 0, tá? Bastante, né, primeiro ano? Olha, olha, vamos lá para o próximo. E agora? Vamos do 80 até o 90. Eu acho que vocês estão já craques aí nesses números aí. Mas vamos lá. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 e 90. Aí, que beleza. Chegamos ao 90. Acabou? Não. Primeiro, que os números são infinitos. O que isso quer dizer? Não tem fim. Segundo, que eu fiz mais uma parte aqui também. Vamos lá. Agora, do 90 até o 100. Mas, professora, eu não sei contar até o 100, sabe? Olha que beleza aqui, ó, facinho. 91, que é o 91, olha, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e aí chegamos no 100. Observem, primeiro ano, que o 100, ele usa três algarismos, três lugares aí. O 1 e 2 zeros aqui, ó. Por isso que eu fiz diferente aqui pra vocês perceberem essa diferença, tá? Porque se eu colocar só um zero, vai voltar no 10. Não, então a gente tá caminhando. A gente tá indo pra frente aqui, tá? Então, primeiro ano, nesse caso, todas essas aulas aí, até o 100, vocês já aprenderam aí, viu? Pode considerar que já aprendeu. E se não aprendeu, só voltar a estudar novamente. Sem problema nenhum. Aqui é o quadro numérico, que é aquele que eu falo em todas as aulas, que devemos olhar para ele todo dia, tá? Aqui também, olha, o 100, tá? Mesma coisa. Como eu sempre falo, gente, os números, eles são... A sequência deles são a mesma coisa. Se eu for fazer com dinheiro, idade, a data, tudo que eu for usar os numerais, eles são os mesmos. Agora, vai depender para que cada coisa eu vou precisar dele. Ok? Então, se ainda tiver alguém que tá assim, meio que em dúvida, só olhar aqui. E é muito bom também, primeiro ano, que vocês façam sem olhar. Pega o caderno, vai lá e começa a fazer os numerais para ver até onde você lembra. Tá? Isso é muito importante. Porque daí você vai fazendo, fazendo, fazendo. A hora que você... Ai, não sei mais o que vem depois. Calma, sabe sim, só pensar um pouquinho. Lembra das famílias? Né? Do 10, do 20. É uma sequência. Sempre vai repetir essa sequência. Do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai mudando cada vez que chegar. 9. No final do 9. Ok? Bom, agora na aula 10. Vamos lá. O que vamos aprender nessa aula? Vamos localizar números. O que é localizar? Encontrar. No quadro numérico. E identificar o maior e o menor. Juliana e João Pedro gostam de ler e escrever números. No caminho de volta da biblioteca para casa. Para quem não conhece, biblioteca é um lugar que tem muitos livros e eles emprestam livros, tá? Você faz uma ficha, um cadastro e ao invés... É diferente de livraria. Porque a livraria, ela vende os livros, tá? Ela não empresta. A biblioteca, ela empresta. Só que você tem que ter o compromisso de devolver o livro do jeito que pegou, né? Se tá um livro bem certinho, não pode devolver o livro todo rabiscado, estragar. Isso é uma biblioteca. Você faz uma ficha, um cadastro. E aí, você precisou de um livro? Talvez tenha lá e você vai e ler. E pode ler lá também, né? Agora com a pandemia, não sei como está funcionando. Mas, quando tudo voltar ao normal, vocês poderão ir numa biblioteca. Também tem a biblioteca da escola, que é aquele acervo de livros da escola. O que é acervo de livros? Que é um conjunto de um monte de livros. Tá bom? Bom, aqui. Eles foram observando números. Juliana escreveu em cartelas alguns desses números para mostrar a João Pedro. Vamos lá. Faça um X no número 7 e circule o número 9. Vocês estão com o livro aberto aí? Quem não tá, corre pegar. Eu vou esperar 3 segundos. Pegou? Se não pegou ainda, para o vídeo e volta a pegar. Observe outras cartelas e faça um X do menor número e circule o maior número. Ou seja, na letra A, o que vocês têm que fazer aqui nessa parte de cima? Um X no 7 e circular o 19. Nas cartelas de baixo, vai fazer um X no menor número e circular o maior número. Pois então, se você ainda não fez, para o vídeo, porque nós já faremos a correção. Para encerrar essa aula com tudo já feito bonitinho aí. Vou dar uns minutinhos para vocês fazerem. Se você não fez, se você não fez ainda, como eu falei, é só parar o vídeo, meu povo. E fazer e depois conferir. Se você olhar a resposta antes de fazer, você não vai aprender. Tá? Vai fazer diferença na minha vida? Vai fazer diferença na vida do professor ou da professora? Também não. Vai fazer diferença na vida de algum amigo que você tenha? Também não. Mas na sua vida vai fazer muita diferença, hein? Nossa, porque se você não conseguir aprender esses números no primeiro ano, vai ter que aprender no segundo, ou no terceiro, ou no quarto, no quinto. Em algum momento dessa vida, tem que aprender. Então, vamos aproveitar agora, né? Agora, o próximo passo aqui, eu já vou dar a resposta. Então, repito, se você não fez, para o vídeo, faz, para aí continuar a partir de agora. Tá? Vamos lá. Para você que fez, vamos fazer a correção. Aê, ó. Número 7, número 19. E embaixo, o menor número, o X, é o 8. E o maior número, de 13, 8, 28, 9, 31, o maior de todos aí, o que tem mais quantidade, é o 31. Então, eu fiz aqui o X, no número 7, como está pedindo, e no círculo, no 19. Embaixo, o X no menor número, e circulei o 31. Ok? Agora, vamos para o próximo exercício. Juliana criou um quadro numérico e deixou de registrar alguns números. Lembra lá no comecinho que eu falei? Aliás, nessas últimas aulas todas, eu coloquei o quadro numérico. Que é aquele quadro com a sequência dos números, né? Gente, isso é tão importante para vocês que, olha, até a Juliana fez aí um quadro. Só que ela, né, para testar, para fazer junto com o Gabriel aí, ela deixou de escrever alguns números. Então, vocês vão completar. Se você não fez, para o vídeo a partir de agora, faça e aí depois volta. Porque o meu próximo slide aqui, o próximo pedacinho do vídeo, já vai ser a correção. Então, pega o livro, faz, se não fez, né? E agora, se fez, vamos continuar para corrigir, ok? E se fez e tiver alguma coisa errada, não tem problema, corrige. Apaga e faz direitinho aí, aprende. E vamos embora. Dá tudo certo. Vamos lá. Aqui, ó, a resposta, esse quadro numérico. Depois do 6 e antes do 8, vem o nosso amigo 7. Olha, depois do 6 e antes do 8. Depois do 13 e antes do 15, 14. Depois do 16 e antes do 18, o 17. Depois do 21 e antes do 23, o 22. Depois do 26 e antes do 28, o 27. Tá difícil? Nem um pouco. Né? Então, meu povo, eu espero que vocês façam todas essas atividades com muita atenção. E, como sempre, né? Vamos deixar aí um exercício para vocês reforçarem aí essa aprendizagem dos números. Você vai fazer o seguinte, você vai anotar a idade das pessoas que moram com você, tá? E você vai fazer isso. Você vai ordenar. O que é ordenar? Colocar na ordem. Do menor para o maior. E depois, do maior número, né? Da pessoa que tá aí com mais idade, até a pessoa mais novinha ou menor. Tá? Você vai fazer duas listas aí. Tá certo? E é isso. Depois que você fizer, você vai mandar para a sua professora, para a sua professora, para fazer a correção. Ok? E, por hoje, meu povo, é só. Chegamos ao final dessa sequência. Dez aulas aí que foram muito legais. E eu quero agradecer a todos vocês, tanto os alunos quanto os professores do primeiro ano. Obrigada pelas palavras e apoio, de carinho que eu recebi. E desejo para todos vocês um ano assim, ó, de muitas aprendizagens. Ok? Beijos e beijos.